Por pensar que você não está comigo E saber que agora tem um novo abrigo aqui Está morrendo minha alma Está nublando cada dia mais O céu de minha esperança Porque a vida sem você não me diz nada Já não sei como seguir por essa estrada Ah, sim Está morrendo minha alma E vai crescendo esse vazio em mim Por seu amor ter chegado ao fim Seu amor Que não me deixa mais viver Não, não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna Que nunca amanheceu Esquecer Como é possível esquecer De alguém que aprende a amar E agora tenho que deixar O amor mais belo que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Seu amor Que não me deixa mais viver Não, não posso desistir Não, não posso desistir Porque em mim ele ficou Como uma luz que nunca se apagou Como uma noite eterna Que nunca amanheceu Esquecer Como é possível esquecer De alguém que aprende a amar E agora tenho que deixar O amor mais belo que jamais senti E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Nem se lembra mais de mim E agora só me fere Obrigado.